Muito bem, nós estamos de volta aqui para continuar esse comentário no livro de Provérbios. Esse livro que é um livro sapiencial, um livro de sabedoria, onde possui 31 capítulos, 915 versos. Provérbios, de forma prática, expõe para nós a lei do Senhor. Mostra a sabedoria da antiguidade em Israel, na época de monarquia, do rei Salomão até o rei Ezequias. Nós vamos ter todos esses provérbios, uma coleção de ensinos de forma prática. A sabedoria trata aqui o aprendiz como filho meu. Nós vemos filho meu no verso 8 do capítulo 1, no verso 10, no verso 15, três chamados ao filho meu. Agora continua no capítulo 2, novamente começa com filho meu, não é? E aqui do verso 1 ao 4, nós vamos encontrar oito mandamentos. E então do verso 5 até o 8, oito bênçãos. Depois do então, no verso 5, nós vamos ter oito bênçãos. E depois do então, no verso 9, nós vamos ter mais oito bênçãos para aquele que atende esses oito mandamentos. Então nós temos oito mandamentos, do verso 1 ao 4, e depois nós vamos ter oito bênçãos, do verso 5 até o 8. E depois mais oito bênçãos, do verso 9 até o verso de número 11. E depois nós vamos ver alguns pecados mais aqui, não é? Então vamos lá, vamos começar do verso 1 ao verso 4, oito mandamentos. Começa assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras, note o condicional aqui, se, ninguém é obrigado, mas você deve tomar uma decisão. Então, se aceitares as minhas palavras, primeiro mandamento, e esconderes contigo os meus mandamentos. Esconder contigo os meus mandamentos. Faz lembrar o Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós temos que ouvir as palavras, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra a Deus, e esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atentos à sabedoria. Então a verdadeira sabedoria é a que ouvir a palavra, guardar os mandamentos. O teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então esconde no teu coração as palavras, inclina o teu coração ao entendimento, é outro mandamento. E se clamares por entendimento. Às vezes a gente ouve, pode não entender, precisa clamar para que Deus nos dê entendimento. E por inteligência, alçares a tua voz. Note que tem que pedir o entendimento e a inteligência. Tiago 1 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Então nós temos que pedir o entendimento, o conhecimento não vem assim. Um dia Deus olha para nós, muito bem, fica agora entendido. Nós temos que pedir, nós temos que buscar e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata buscares, tem que desejar. Assim como você deseja a moeda de prata, né? Nós, naquela época, eram moedas de prata e eram ouro ou tesouros escondidos que eles buscavam. Nós temos que desejar, da mesma forma, a sabedoria. Buscar a sabedoria, clamar pela sabedoria, ter um desejo ardente por essa sabedoria. Senão ela não vem de graça assim, não é? Olha só, filho meu, se atentar as minhas palavras, esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento o teu ouvido, a sabedoria e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. E como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurarem. O mesmo desejo que alguns têm de encontrar um tesouro, de buscar um tesouro escondido. Ou seja, o tesouro escondido, a pessoa tem que ter um mapa, vai ter que procurar, não é? Da mesma forma, nós temos um mapa para a palavra Deus. Há tesouros escondidos na palavra Deus. Que Deus revela para aqueles que o buscam, para aqueles que clamam, para aqueles que querem, para aqueles que têm sede da palavra, do conhecimento e da sabedoria. Então, se você fizer esses oito, são oito mandamentos que tem aqui, ó. Aceitares as palavras, esconder no teu coração, fizer atento a sabedoria, inclinar o teu coração, clamares por entendimento e como prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Se você fizer tudo isso, esses oito requisitos aqui antes, aceitar a palavra, esconder contigo os mandamentos, Fazer atento a sabedoria ao teu ouvido, inclinares o teu coração ao entendimento, clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, como a prata buscares, como a tesouros escondidos a procurares. Oito. Em cada verso tem dois mandamentos aqui. Então, se você fizer tudo isso, verso 5, então entenderás o temor do Senhor. Então entenderás o temor do Senhor. Até para entender o temor do Senhor, você tem que fazer tudo isso. Tem que atentar para a palavra, guardar, esconder contigo os mandamentos, fazer atento a sabedoria aos teus ouvidos, inclinar o teu coração ao entendimento, Clamares por entendimento e por inteligência, não é, Senhor? Dá-me inteligência, dá-me entendimento espiritual. Deixa, Senhor, eu compreender os teus mistérios e os teus tesouros. Então, então, verso 5, entenderás o temor do Senhor. Primeira bênção é entender o temor do Senhor. Nem todo mundo entende o temor do Senhor. Tem gente que acha que temor ao Senhor é ter medo de Deus. Não tem nada a ver com medo. Temer a Deus é reverência. É uma reverência santa em querer cumprir a sua palavra. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está disponível na palavra. Mas é preciso buscar. É preciso procurar. Aí você vai achar o conhecimento do Senhor. Verso 6, olha aí, outra bênção. Porque o Senhor dá sabedoria. Não é o que o Tiago disse? Se alguém tem falta de sabedoria, peça. Que Deus dá a todos e não lancem rosto. E da sua boca vem o conhecimento. O conhecimento vem da boca de Deus. Mas onde é que está a boca de Deus? A boca de Deus está na palavra de Deus. Não é que Deus está calado. Ah, eu queria ouvir Deus falar comigo. Vai ler a sua Bíblia. Tem gente que não lê a Bíblia e quer ouvir aquela voz. Manuel, Manuel, José, José. Escutar a voz de Deus dessa forma. Não, vai ler a Bíblia. Deus fala na Bíblia. Deus já inspirou. Imagine só esse livro tão maravilhoso que nós temos em nossas mãos. Ele levou 1.600 anos para ser composto, compelido. Hoje nós vamos 2.000 anos depois, depois que o último livro foi composto aqui, que é o Apocalipse. Então, se nós olharmos, quando Moisés começou a escrever em 1.400 anos antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo. Ah, 2.000 depois. Esse livro tem 3.500 anos. O Provérbios foi escrito 1.000 anos antes de Cristo. 950 anos antes de Cristo. E hoje nós vemos 2.000 anos depois. Há 3.000 anos atrás, esse livro foi composto, foi traduzido, chegou até você. Deus colocou esse livro, toda escritura é divinamente inspirada. Então, a Bíblia é a boca de Deus. Se você não abre e não lê, quer aprender o quê? Não é como crente moderno, olha para a Bíblia, estou contigo e não abro. Não, você tem que abrir para ouvir Deus falar. Porque o Senhor dará sabedoria e da sua boca vem o conhecimento. A Bíblia é boca de Deus para nós. Vem o conhecimento e o entendimento. A pessoa não lê a Bíblia e quer conhecer, quer aprender, quer que Deus faça uma mágica. Que ele fique sabendo toda a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, se ele não abre a palavra para ler. Da boca de Deus vem o conhecimento e entendimento. Verso 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A verdadeira sabedoria não é para todos, não. Note que é para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Também quem não anda na sinceridade, quem anda por caminhos de falsidade, não é para vocês. A sabedoria não. A sabedoria é escudo para os que andam no caminho da sinceridade. Ser sincero. Tem muita gente que anda no caminho da falsidade. Anda com falsidade, com engano. Pela frente é uma coisa, por trás é outra. Hum, olha onde está a sinceridade. Será escudo para os que caminham na sinceridade, não é? Para que guarde as veredas do juízo. Existem os caminhos do juízo. E conserve o caminho dos seus santos. Não é o caminho dos seus santos. Há vários caminhos que aparecem em provérbio. É o caminho mau, o caminho dos pecadores, o caminho dos santos, o caminho da sinceridade. Está aqui, verso de número nove, mais oito bênçãos. Então, aí vem outro então. Então, entenderás justiça. Justiça precisa ser entendida. O que é justo. Nós muitas vezes somos injustos com as pessoas. Então, entenderás a justiça. Sabe qual é uma das maiores injustiças? Você falar de alguém pelas costas e a pessoa não está ali para se defender. Tem que entender o que é justiça. Então, entenderás a justiça e juízo. Tem que ter juízo. A equidade. A equidade é igualar a todos, não é? Equidade é isso. E todas as boas veredas. Todos os bons caminhos. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. A sabedoria, ela quer entrar no coração. Mas é preciso você desejar, é preciso buscar, é preciso querer. Então, a sabedoria entrará no teu coração. E o conhecimento será suave a tua alma. Ah, como é suave o conhecimento. Jesus é a própria sabedoria que entra em nosso coração. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse conhecimento suave que entra na alma. E o conhecimento será suave a tua alma. O bom siso te guardará. Siso é outro nome para juízo. Já falamos disso. Tem o dentro do siso, não é o dentro do juízo. O bom siso te guardará. O bom juízo te guardará. E a inteligência te conservará. Inteligência é um dom de Deus também. E aqui não é inteligente ser inteligente para as coisas do mundo. Porque tem gente boa. Então, uma inteligência para fazer o mal. Aqui é inteligência espiritual. Inteligência para entender as coisas de Deus. E a inteligência te conservará. Para... Agora nós vamos ver aqui, ó. Alguns pecados, não é? Do homem. E seus pecados. Para te livrar do mau caminho. Notou aqui, verso 7. Caminho na sinceridade. Verso 8. Caminho dos seus santos. Depois, verso 12. Livrar-te do mau caminho. E do homem que diz coisas perversas. Tem gente que abre a boca só em perversidade. E aí o coração é perverso. Salmo 101, verso 4. Fala do coração perverso. Salmo 101, verso 5. Fala do coração soberbo. Olha só. Então, te livrará do homem que diz coisa perversa. Dos que deixaram as veredas da retidão. Tem gente que abandonou o caminho da retidão. Andam por caminhos tortuosos. Só falam coisas torpes. Coisas terríveis. E as más conversações corrompem o bom costume. Nosso ouvido não é para ficar ouvindo palavras torpes. Nosso ouvido é para ouvir a palavra de Deus. A boca de Deus. Dos que deixam as veredas da retidão. Para andarem pelos caminhos das trevas. Olha o capítulo 2, falando de caminho. Caminho da sinceridade, verso 7. Caminho dos santos, verso 8. Caminho mal, verso 12. E caminho das trevas. Tem gente que anda pelo caminho das trevas. Que se alegram de mal fazer. Tem prazer em fazer o mal. E fogam com as perversidades dos maus. Ainda dão risada, não é? Fogar é que dão risada com a perversidade dos maus. Cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Então as veredas deles são tortuosas e desviadas. Agora vem o outro para. Pra que você precisa de sabedoria? Pra te livrar do homem mal, do homem perverso. Mas não só do homem mal e perverso. Para também te livrar. Da mulher adulta, da prostituta. Olha o verso de número 16. Para te livrar da mulher, da mulher estranha e da estrangeira que lhes ongia com suas palavras. Diz que a mulher estranha, lhes ongeira, prostituta, mulher adulta. É uma rede para aqueles que caem. Olha como os mandamentos são ensinados. No capítulo 1, fala contra o furto, contra o derramar sangue, ou seja, o matar. Contra a cubiça do dinheiro fácil, do roubo, o furto, a cubiça. Agora aqui, está divertindo você contra o adultério, contra a mulher estranha. Para que te livrar da mulher estranha, que lhes ongia com as suas palavras. A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Se esquece do conserto de Deus e andam no pecado. Cuidado, porque a sua casa se inclina para a morte. Cuidado com a mulher adulta. Cuidado com o prazer dessa mulher. Só os nécios caem. Ficam presos como um pássaro na rede. Olha só. Porque a sua casa se inclina para a morte. E as suas veredas para os mortos. Tem gente que vive no adultério. Tem gente que vive na prática. E aí é morte na certa. As suas veredas é para os mortos. Ah, mas talvez não morreu fisicamente. E a morte espiritual. Essa que é a mais importante. E está separado eternamente de Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte. E as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Olha, tem as veredas da vida. O caminho conduz à vida eterna. E tem o caminho conduz à morte eterna. O pecado, o adultério, a prostituição. Paulo deixa claro que os que andam nas obras da carne não herdarão o reino dos céus. É morte espiritual o prazer do pecado. Porque a sua casa se inclina para a morte. Verso 18. Suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem ali não voltarão ao prazer do pecado. E não atinarão com as veredas do caminho. Verso 20. Para que ande pelo caminho dos bons. Notou? Verso 7. Caminho da sinceridade. Verso 8. Caminho dos santos. Verso 12. Mal caminho. Verso 13. Caminho das trevas. Agora, verso 20. Caminho dos bons. E guardes a vereda dos justos. Porque os retos habitarão na terra. Os retos vão habitar na terra. E os sinceros permanecerão nela. A bênção de Deus é para os sinceros, para os retos. Mas os ímpios, olha aí o que vai acontecer com os ímpios, serão arrancados da terra. E os aleivosos serão dela exterminados. O salário do pecado é a morte. Pode ser a morte física, mas a pior morte é a espiritual, separado de Deus. E os ímpios, e ainda o que pratica em piedade, ignora a palavra de Deus, ignora os mandamentos de Deus. E aí, os ímpios serão arrancados da terra, os aleivosos serão dela exterminados. Então, no capítulo 2, nós vemos a excelência da sabedoria. É preciso desejar. E ser sábio. Ser sábio é se afastar do pecado. O temor do Senhor é apartar-se do mal. Capítulo 3 Filho meu, não te esqueças da minha lei. O que a lei dizia? Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, não furtarás. Honra teu pai e tua mãe. Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração, guarde os meus mandamentos. De novo, o mandamento tem que estar aqui, ó, no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E se não te esqueças, lembra? Não te esqueças da minha lei. No capítulo 4, verso 1, vai dizer Não te esqueças da minha instrução. Nós não devemos esquecer da palavra de Deus. Tem gente que deixa a palavra de Deus esquecida. Volta a ler a palavra, a lei, a instrução de Deus. Por quê? Se você fizer, olha a bênção para quem o faz. Porque ela aumentarão os teus dias. Ah, longa vida. É para os que obedecem a Deus. Ela aumentarão os teus dias. Aqui nós vamos encontrar dois mandamentos, Três bênçãos. O mandamento é não esqueça da minha lei e guarde no teu coração. As bênçãos, elas aumentarão os teus dias. Te acrescentarão anos de vida e paz. Anos de vida e paz. Tuas bênçãos. As bênçãos, a longevidade vai te aumentar os dias, vai te aumentar os dias, acrescentar anos de vida e paz. Verso 3, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Não desampara. Ata o teu pescoço. Escreve nas tábuas do teu coração. Às vezes nós temos que querer, nós temos que desejar. Não é só ficar esperando em Deus. Faz a tua parte. Que Deus faz a dele. Ata, não te desampare a benignidade. Não deixe fazer o bem. Não deixe ser fiel. Olha, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata o teu pescoço. Coloca no teu pescoço e escreve nas tábuas do teu coração. Não é nas tábuas da lei. É nas tábuas do teu coração. Lembra as tábuas da lei, mas a lei tem que estar escrita no coração. E acharás graça. Olha o que você vai achar. Graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A graça, aqui está o segredo da graça. O segredo da graça é ter os mandamentos de Deus escritos na tábua do nosso coração. Verso 3. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Diz em Lucas 2,52 que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça para com Deus e para com os homens. Olha aí. Vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A graça não é só para com Deus, mas a graça também para com os homens. Verso 5. Esse verso é lindo, maravilhoso. Confia no Senhor de todo o teu coração. A confiança em Deus tem que ser de todo o coração. 50% do coração não serve, 80% também não serve, nem 90%. Então eles queriam confiar um tanto, mas falta 10%. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. O teu entendimento, o meu, é falho. Não fique preso nele. Confia no Senhor. Verso 6. Reconhece em todos os teus caminhos. Em tudo que você fizer e eu fizer, temos que reconhecer a Deus. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que nós possamos ver Deus em tudo que fazemos, para que ele endireite as nossas veredas. Verso 7. E é o que muita gente, às vezes é, e a Bíblia diz para não ser. Verso 7. Não seja sábio até os próprios olhos. Tem gente que é sábio ao seu próprio olho. Eu é que sei, eu é que faço. Deus não vai falar para mim o que eu tenho que fazer, nem pastor, nem igreja. Eu faço o que eu quero. Aí, ó. Está sendo... Parece que é sábio ao teu olho, mas está sendo é tolo. Não seja sábio até os próprios olhos. Teme ao Senhor. Temer a Deus é respeitar o que Deus fala. É ter reverência. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temer a Deus é apartar-se do mal. É deixar o caminho mal, o caminho da rebelião, da desobediência. A tua vontade própria, que te destrói. Aparta-te do mal. Verso 8. Isso será remédio para o teu umbigo. Remédio para o teu umbigo. Alguém diz. Quem é que diz que o umbigo precisa de remédio? Precisa sim. Será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. É uma linguagem metafórica que usa remédio para o teu umbigo. No teu ventre será remédio e medula para os teus ossos. Olha só o reconhecimento de Deus das nossas ofertas. De entender que aquilo que nós ganhamos vem de Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda. E com as primícias de toda a tua renda. Primícia é o primeiro ganho. Muita gente quando começa um trabalho novo. Dedica o primeiro salário, o primeiro cheque ao Senhor. Honra ao Senhor com a tua fazenda. E com as primícias de toda a tua renda. Se você fizer isso, se você honrar a Deus e reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. Olha só o verso 10. Abundância. Se encherão os teus celeiros abundantemente. Eles viviam de uma agricultura e se ele honrasse ao Senhor com a sua fazenda, agradecendo ao Deus que deu a terra, que deu fruto, trazendo as primícias. As primícias eram os primeiros frutos que eram trazidos. Quando ele fizesse isso, Deus ia abençoar a terra para que produzisse mais e os celeiros iam ficar abundantes e transbordarão de mosto os teus lagares. O lagar é onde pisava-se a uva. E aí vai transbordar de mosto, porque vai ser tanta uva que vai ter abundância do vinho. Filho meu, o outro, como é sempre com filho meu. Filho meu, filho meu. Nós vimos no verso 8, 10 e 15 do primeiro capítulo. Capítulo 2 começou com filho meu. Capítulo 3 começou com filho meu. Verso 11, agora do capítulo 3. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Como é que Deus nos corrige? Com a sua palavra, com o seu mandamento, com a sua exortação. Por isso, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Tem gente que não quer ser repreendido de forma alguma. Mas a repreensão nos corrige, nos mantém no caminho. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Se você está sem repreensão, é porque já nem é filho mais. O Senhor repreende aquele a quem ama. Assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Quando nossos filhos pequenos fazem coisa errada, o que o pai e a mãe fazem? Corrige. Quando são mal criados, tenta corrigi-los, não é? Dá uma varadinha aqui, uma chamada de atenção, não dá tudo o que eles querem. Não deixa eles fazerem tudo o que eles querem fazer. É a mesma coisa que o Senhor faz conosco. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Verso 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. A sabedoria está em aceitar também a correção do Senhor. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. E o homem que adquire conhecimento. Depois de achar sabedoria, vem o conhecimento. Conhecimento aqui não é acúmulo de informação. Mas é prático o conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria. Aqui está falando da mercadoria da sabedoria. Do que a mercadoria da prata. Sabedoria vale mais do que a prata e o ouro. Olha só. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata. E a sua renda do que o ouro mais fino. Prata e ouro vão aparecer no livro de provérbios juntos. Aqui em provérbios 3, 14. Em provérbios 8, 10. Em provérbios 8, 19. Em provérbios 16, 16. Em provérbios 17, 3. No 25, 11. E no 27, verso 21. Prata e ouro. A mercadoria da sabedoria é melhor do que a prata. Do que o ouro mais fino. Olha só. Verso 15. Mais preciosa do que os rubis. As pedras preciosas. A sabedoria é mais preciosa do que os rubis. E tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. E de tudo o que se pode desejar, nada se compara à sabedoria. O dinheiro é bom, mas a sabedoria é melhor. Não é? Ter uma casa nova é ótimo, mas a sabedoria é melhor. A sabedoria é melhor. A sabedoria é melhor. Ela é superior. Nada se pode comparar a ela. Por isso, adquire a sabedoria. Porque na sabedoria, verso 16. Aumento de dias há na sua mão direita. O sábio, o prudente, o diligente vai viver mais do que o imprudente, do que o pecador, do que aquele que entra por caminhos tortuosos. Aumento de dias há na sua mão direita. E na sua esquerda, riquezas e honra. Note como a sabedoria é personificada. Ela tem voz, ela clama. Ela tem, de acordo com o capítulo 3, 16, é claro que é uma personificação. E no capítulo 8, nós vamos ver ela. Diz que ela tem a mão direita e a esquerda. Na mão direita da sabedoria está o aumento de dias. E na esquerda está a riquezas e honras. Então, quem adquire sabedoria aumenta em dias e terá ainda riquezas e honra para gozar. Isso que é a prosperidade. Verso 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias. O caminho da sabedoria. E todas as suas veredas, paz, tranquilidade, o caminho da sabedoria. Verso 18. Diz que a sabedoria é comparada a uma árvore. É a árvore da vida. Lembra que o caminho da árvore da vida foi vedado para o homem lá no Jardim do Éden. Não é o homem que comeu do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é a sabedoria. Olha só. É a árvore da vida para os que a seguram. A sabedoria é superior ao conhecimento. Ela é a árvore da vida para os que seguram. E bem-aventurados são todos os que a retém. Bem-aventurado quer dizer imensamente felizes são todos os que a retém. Verso 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra. A terra foi feita com sabedoria. Olha o universo. Tudo que é o universo existe sabedoria. O sol faz seu curso. A terra faz o curso. A lua dela faz seu curso. Tudo a sabedoria. O Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Isso aí não foi caso de uma explosão, não. Foi Deus que criou. O Senhor fez cada planeta para rodar em torno do sol. O sol que aquece o nosso planeta, a lua. Tudo perfeito. Fundou a terra. O que fez o Senhor fazer tudo isso? A sabedoria. A sabedoria estava na criação. A sabedoria é personificada. Muitos dizem que a sabedoria é o próprio Cristo. Não é Colossenses 2, 3. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então a sabedoria fundou a terra, os céus. Verso 20. Pelo seu conhecimento se venderam os abismos e as nuvens de estilo orvalho. Tudo tem sabedoria. Você já notou que toda criação existe sabedoria. Você planta uma semente, rega. Aí nasce uma árvore, dá fruto para alimentar a gente. Tudo existe sabedoria. As nuvens de estilo orvalho. Outro filho meu. É o terceiro agora no capítulo 3. O primeiro está no verso 1. O segundo no verso 11. O terceiro no verso 21. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siço, o juízo. Guarda a sabedoria e o juízo. Porque serão vida para a tua alma. A vida está na sabedoria. Serão vida para a tua alma. E graça para o teu pescoço. Engraçado o pescoço, né? Porque às vezes o povo tinha uma dura serviço. Gente teimosa tem pescoço duro. Dura serviço. Mas aqui a sabedoria é vida para a tua alma. Graça para o teu pescoço. Aquele que não tem uma dura serviço, mas está pronto a servir. Então, verso 23. Andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Vai andar com confiança, firme. O pé não tropeça. A queda não vem. A Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Não é? E como é que não vai cair? Andando em sabedoria. Então, andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, deitou, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Quem não anda com a sabedoria anda perturbado. A noite não dorme, tem insônia. Mas quando você tem a sabedoria, você deita e o teu sono será suave. Provérbios 3, 24. Está passando aí. A gente tem que tomar melatonina para poder dormir, não é? Tomar pílula para dormir, não. Tome sabedoria, irmão, para poder dormir melhor. Verso 25. Não temas o pavor repentino. A pessoa sabe é estar tranquila. Não vive no pavor. Nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor será a tua esperança. A nossa esperança não está no homem, não está nos príncipes. A nossa esperança está em Deus. O Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. As pessoas, quando eram presas, colocavam grilhões nos pés. Não é? O Senhor te guardará, guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas os seus donos, o bem. Estando na tua mão, poder fazê-lo. Poder fazê-lo. Então, quando vier o bem, não te detenhas. Se você pode estar nas tuas mãos, fazer o bem, faça. Não digas ao teu próximo. Vai, torne amanhã. Te darei, tendo tu contigo. Não diz para o teu próximo. Amanhã eu te dou, amanhã eu te dou. Se o próximo vem e está precisando hoje, dê logo. Amanhã você pode esquecer. E o dia de amanhã não pertence a ninguém. Então, é isso que diz. Não digas ao teu próximo, volte amanhã. Porque o dia de amanhã também não pertence. Estando na tua mão, dá, te darei contigo. Não maquines, verso 29. Não maquines o mal contra o teu próximo. Há uma série de advertências para serem bons. Não maquine o mal. Fica pensando mal contra o teu próximo. Pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão. Tem gente que gosta de uma briga, não é? Não contenda com alguém. Não quer dizer que nós não devemos contender. Note o que diz. Não contenda com alguém sem razão. Não é? Não há motivo para contender. Não contendas. E às vezes você não tem razão. Aí quer contender? Não contendas com alguém sem razão. Você não tem feito mal nenhum. Se a pessoa não te fez mal, para que você vai brigar com ela? Não se meta nisso. A sabedoria nos guarda das contendas também. Não tenhas inveja do homem violento. Ah, ele é forte, ele bate. Não tem inveja de ninguém, não. Então, principalmente do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Não escolha o caminho do homem violento. O homem violento sempre encontra alguém mais violento que ele e dá cabo dele. Então, não tenhas inveja do homem violento. Não escolha nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor. O Senhor olha para o homem perverso. Ele é abominável. Abominação é o que Deus detesta, não é? O perverso é abominável para o Senhor. Mas com os sinceros está o seu segredo. O segredo de Deus é para o homem sincero, não é para o homem perverso, para o homem níquio. Então, está aí a vantagem de ser justo. O justo é abençoado. O sincero, Deus anda com ele. O sincero vai crescer em conhecimento, vai crescer em sabedoria. Verso 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Olha só, o ímpio vive debaixo de maldição. Tem muita gente que diz, tem que quebrar a maldição. Tem sim, tem que quebrar a impiedade. Tem que buscar a sabedoria. Tem que quebrar o lasco do pecado. Porque a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Que coisa terrível. A bênção é para o justo. Mas na casa do ímpio habita a maldição. Mas a habitação dos justos ele abençoará. Você quer ser abençoado? Volte-se para o Senhor. Busque o Senhor. Peça perdão da impiedade. Mude o seu caminho. Converta-se. E aí você vai ver a bênção de Deus. Verso 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores. A escarnecedor gosta de brincar, debochar das coisas. Deus espera Deus brincar com você e se escarnecer também de você. Mas dá graça aos mansos. A graça de Deus é para os humildes, é para os mansos. Não é para o homem violento escarnecedor. Ó, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Verso 35. Os sábios herdarão honra. A honra é para o homem sábio. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. A Bíblia compara o sábio com o louco, o justo com o ímpio. É o que o livro de Provérbios faz. Os sábios vão herdar honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Já viu os pecadores? Vivem numa confusão, vivem em briga, vivem em contenda. Vivem num pago uma conta e é só confusão. Isso é para os loucos. O sábio anda em paz, o sábio deita à noite, tem sono, o sono é suave. Ele herda honra, todos honram, porque é um homem sábio. Com isso nós terminamos o capítulo 3. Nós vamos continuar com essas exorcações, com os convites da sabedoria, com essas máximas que é dada para nós no livro de Provérbios. Se você gostou, coloque aí um sinal do joinha, aprenda mais da Bíblia. Nós também não estamos fazendo vídeo só para você gostar, estamos fazendo para você conhecer a Bíblia, para aprender mais dela, para ajudar a divulgar a palavra de Deus, para que todos aprendam a examinar as escrituras, porque cuidar externa é a vida eterna. Nada melhor do que andar no caminho da justiça, da santidade, no caminho com Deus e abandonar o caminho do pecado e da iniquidade. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. O amor de Deus, o nosso Pai e as ricas comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Pia Santini. Ajuda-nos a divulgar a palavra de Deus. Não o nosso canal. Nosso canal não é tão importante, mas a palavra de Deus sim. E o que nós estamos fazendo no nosso canal é anunciando a palavra de Deus. Amém. Deus se abençoe. Amém. Amém. O que é isso?